Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um delicioso gin com um dos meus gins preferidos, que é o Tanqueray Rangpoo. O Rangpoo, na verdade, é um tipo de limão, que aqui é bem conhecido, todos conhecem como limão cravo ou limão capeta, então ele tem um aroma leve desse limão. E hoje eu vou combinar com um chá de casca de laranja e especiarias. Na embalagem consta mais canela, mas também tem gengibre e outras especiarias quentes. Para começar, eu vou colocar aqui 50 ml de gin e vou deixar uns 5 minutos em infusão antes de finalizar com gelo e água tônica. Vocês podem ver, o chá já deu uma boa colorida no gin e está com um aroma maravilhoso das especiarias. Bem, pessoal, hoje acabou a água tônica comum aqui em casa. Eu vou usar essa água tônica especial aqui, que é uma água tônica de bergamota. Eu acredito que vai combinar bem com o meu gin e com esse chá de casca de laranja com canela. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Até a próxima!